Cadela que acompanhou o dono com câncer até o hospital, agora enfrenta a mesma doença. Quando um homem foi levado para o hospital Napoleão Laureano, onde faria o tratamento contra um câncer, uma cadela resolveu seguir o dono e ficar lá, esperando que ele tivesse alta. Este hospital é referência no tratamento da doença em João Pessoa e todos por lá ficaram comovidos com a atitude do animal. A cadela ficou na frente do hospital à espera de seu dono, só que ele morreu de câncer. Agora, o animal foi diagnosticado com a mesma doença. A cachorrinha se chama Vivi e uma voluntária do hospital resolveu adotá-la. Quando o dono da cadela foi levado para o hospital, ela ficou lá na porta, por não poder entrar na unidade. O homem morreu devido a um câncer e a cachorrinha continuou lá na entrada do hospital, esperando por ele. Lurdinha Silva está há quase 20 anos se transformando na palhaça Bontivir e levando um pouco de alegria aos pacientes. Agora ela adotou a cadelinha que também está com câncer. Ao perceber que Vivi ficava cansada o tempo todo, levou o animal no veterinário e a cachorrinha foi diagnosticada com um câncer que já se espalhou por vários órgãos. A cadela está fazendo quimioterapia, só que o estado da doença é avançado e dificilmente ela conseguirá sobreviver. Lurdinha tem esperança que Vivi consiga vencer esta batalha, mas precisará de ajuda para continuar arcando com as despesas referentes ao tratamento da cadela que está em uma clínica veterinária de João Pessoa. Todo mundo segue na torcida para que Vivi fique boa logo, pois ela encantou a cidade inteira ao demonstrar tamanho carinho pelo dono.